E esse é um exemplo de planta que você pode fazer na casa dos estofados. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria um outro ângulo da mesma planta. Olha só o que eles podem fazer pra você. Inclusive dão dicas, né, Lina? Isso. Capetes, cortinas, detalhes em gesso, do teto. Aqui você vê exatamente como vai ficar a sua casa. Olha só que legal. E aí você pode, inclusive, ligar agora e chamar uma pessoa especializada pra fazer esse atendimento aí na sua casa. Tira as medidas e tal. Vem até aqui, faz o projeto, apresenta pra você sem custo nenhum. Nenhum. Olha que legal. E essa é a parte de cima. A gente tem muito mais pra contar, mais preço. A gente vai descer e mostrar mais da casa dos estofados. Vamos lá? Vamos. Então vamos. E esse projeto que a gente viu acaba se tornando realidade na parte de baixo, né, Lina? Onde você vai encontrar, olha, são centenas e centenas de ambientes, de produtos, de poltronas, de cheslong, de camas, inclusive, novidade, né? Novidade na casa dos estofados. São camas. Uma mais bonita que a outra você vai encontrar aqui, tá? O legal é o seguinte, que além desse atendimento personalizado, você vai ter um atendimento VIP, que é o seguinte, você vai dar uma ligada agora pro 6605. 1090. E uma pessoa vai até o seu escritório, vai até a sua casa, retira as ideias, retira o projeto, monta o projeto sem compromisso nenhum, né? Sem compromisso nenhum. Aí você vai encontrar uma combinação como essa, ó. Os poltronos de ratã. Isso. São muito bonitas. Um sofá como esse, com essa cor, que é terracota, é isso, não? Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. E com essas almofadas. Olha, gente, são ambientes muito bonitos. E o que a casa dos estofados faz é te dar opções pra você mesclar isso dentro do projeto na sua casa. Uma sala de jantar como essa tem 2, 4, 6, 8, 8 poltronas. E olha só a poltrona, deixa eu mostrar pra você aqui, olha só a poltrona, isso não é uma cadeira, isso pra mim é uma poltrona, não é? Isso mesmo. Isso é só um exemplo, tá? E tem muito mais. A gente vai dar exemplo de preço, vai passeando, vai conhecendo a loja, vem correndo, se não pode vir, é só ligar, como eu falei, e um atendimento personalizado pra você. Aliás, todos os atendimentos, seja na loja ou sejam fora da loja, o atendimento é personalizado, né? Isso, por profissionais da área. Agora, me diz uma coisa, eu chego aqui e falo assim, poxa, eu queria uma mesa como essa, mas de repente eu não gostei dessa cadeira. Eu tenho outras opções. É mesmo? Isso. Então, vamos dar um exemplo de preço, dessa mesa com a base, olha a base, que bonita, e com opções de cadeiras pra você. Com 6 cadeiras, quanto? 10 de 239. 10 de 239, aí eu pergunto assim, poxa Nina, mas eu não tô com o pessoal que tá em casa, não prestou atenção, eu quero outras ideias. Você faz um projeto pra mim sem compromisso? Faço. É mesmo? Isso mesmo. Em cada loja você encontra uma decoradora, isso é muito legal. Conjunto 3, 2 lugares, 100% couro, você tem pronta entrega? Pronta entrega e várias opções de tonalidade. E várias opções de tonalidade, quanto é que vai sair esse? 10 de 340. 10 de 340, gente. É o que a gente realmente fala que você vai encontrar aqui um bom gosto, muito especial. Vai encontrar os produtos muito especiais, porque é isso que a Casa dos Estofados faz, preza cada produto que tem aqui dentro, porque preza você que é o cliente, Casa dos Estofados. Isso, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Conjunto 3 e 2 lugares com todas essas almofadas, isso tá em chinile, né? Em um chinile muito bonito. Você tem várias opções de cores. Olha quantas cores aqui, ó. Vou mostrar aqui só um pouquinho pra você. As opções de cores que você tem. Quanto vai sair esse conjunto 3 e 2 lugares? 10? Melhor. Pronta entrega. Pronta entrega? Ah, eu tenho esse estofado pra você. Em todas essas cores ou só essa cor? Isso. Não, em todas essas cores. Pronta entrega? Pronta entrega. 10 de quanto? 1,99. 10 de 199. Gente, é pra dar risada mesmo com esse preço. Com todas essas almofadas, vou juntar 3 e 2 lugares com esse aqui. Mesa de centro como essa. Essa mesa de centro. E detalhe, são duas gavetas. Olha que legal, duas gavetas. Vou abrir pra você mostrar. A gente mostra aqui o detalhe, o que eles oferecem. São opções, tá? Quanto é que vai sair? 10 parcelas de 78. 10 parcelas de 78. E aí? No home theater, já tem o seu? Não tem ainda? Então você vai comprar aqui na casa dos estofados. Porque você vai encontrar várias opções, inclusive de madeiras, né? Madeiras, o detalhe do cromado, se não quiser. Pode ser madeira? Pode ser madeira também. Pode ser madeira? Pode ser. Quanto vai sair esse? 10 parcelas de 199. 10 parcelas de 199 reais. Vamos fazer o seguinte, vamos passar o endereço. Você vem correndo pra cá e aproveita. Casa dos Estofados, Avenida Rebouças, 2223. Telefone 381-7768. Na Avenida Paz de Barros, 1306, na Moca. O telefone é 6605-1090. E tem também na Eleonora Sintra, 468, no Tatuapé. Isso. Telefone? 6672-2582. Olha, bom gosto, qualidade. Vem correndo pra cá. Casa dos Estofados esperando você, certo? Isso. Vem. Olha, bom gosto. Tchau. E aí